Olá, tudo bem? Eu sou Valmi Paz do canal Valmi Paz, designer floral. Te convido a se inscrever no meu canal, ativar o sininho, porque todas as vezes que a gente lançar um novo vídeo, você será notificado. Aqui você receberá várias dicas de montagens de arranjo e acessórios para floricultura, para quem já trabalha ou quem está querendo começar com essa arte. Hoje vou te ensinar a fazer um laço duplo, daquele padrão de floricultura. Por que duplo? Porque a gente vai utilizar duas fitas distintas, aqui eu estou utilizando uma branca e essa de coraçãozinho vermelha. Então como que a gente faz esse laço que é super padrão? Então a gente vai utilizar duas fitas distintas, a branca e a vermelha. Então eu vou unir as pontas, determino o tamanho do meu laço. Então eu vou querer um laço de cerca de 20 centímetros e essa parte aqui, ela vai ficar no centro. Então o meu laço, ele vai ter esse tamanho aí, em torno de 16, 18 centímetros. Caso você queira um laço maior, é só torná-lo maior. Você pode fazer sem fixá-lo, mas se você não tem prática, se você está iniciando, eu te aconselho a prender com um durex. Então a gente vai utilizar uma tesoura e um pedacinho de durex, onde eu vou pegar essa parte aqui e vou fixá-la aqui. Seguro aqui e a partir de agora a gente vai enrolar a fita. Então aqui eu já tenho um, dois laços, então eu vou contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar 12, tá? 11, 12. Porque como o nosso laço é duplo, então a gente vai ter 12 vezes 2, 24 perninhas. E aí eu determino um tamanho para vir e cortar. Aqui está feito o laço. Como que eu vou fazer o corte? Para deixá-lo dessa forma. Então o ideal é que você segura no meio aquela parte onde você passou o durex. E aí com o auxílio da tesoura você vai cortar até mais ou menos o meio da fita. Um triângulo. Então olha, eu corto uma parte, venho, corto aqui a outra. Então olha, um triângulo. Muito cuidado na hora de cortar a segunda parte, porque não pode se aproximar muito dessa outra. Porque senão na hora de abrir o laço vai rasgar. Então é bom deixar sempre um espaço. Então olha, eu vou cortar aqui, venho desse outro lado, e corto o triângulo. E aí essa parte, olha a quantidade que ficou para que a gente possa trabalhar. Eu posso inclusive pegar um pedaço de durex e prender aqui essa parte para facilitar na hora da montagem do laço. Para quem está iniciando essa dica de utilizar o durex. É muito legal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço generoso dessa fita, eu divido ela em três, olha, pego um pedaço dela e amarro aqui. Então coloquei a fita, venho, dou um nó, dou um segundo nó. Essa parte aqui praticamente vai ser a minha parte de trás do laço. Seguro e começo a abrir. Então olha, uma perna eu vou abrir para baixo, a outra eu abro para cima. E aí vou intercalando. Se essa vermelha eu boto para baixo, a branca eu puxo, para cima. E assim sucessivamente. Posso botar aqui a vermelha em cima, uma branca para baixo, uma branca para cima, vermelha para baixo, e assim sucessivamente. Esse tipo de laço é um laço padrão. O ideal se você, tipo, ah, dia dos namorados, dia das mães, eu vou ter muitas encomendas. E aí você já pode fazer vários laços, guardar ele sem abertura, e apenas no dia do evento, no dia de entregar o buquê, você abre. porque ele pode amassar, e além de amassar, ele pode sujar. Olha o que aconteceu aqui, quebrou uma perna. Então essa perna a gente pode depois emendar com durex, tá? Então não é que quebrou, que vai perder. Eu vou pegar um pedacinho de durex, e a gente vai passar aqui, para prender, esse pedaço que abriu. Isso é muito importante, na hora do corte, que o corte não se aproxime muito, do centro. Porque se aproxima, você vai ter dificuldade nessas aberturas, e consequentemente, vai abrir. Então, olha, as pernas que você vai amarrar, elas estão aqui atrás. E aí você vai redimensionando o laço como que você quer. de repente intercalando o branco com o vermelho, para que ele fique super descontraído, e super colorido. A gente pode até, inclusive, estar utilizando três tipos diferentes, de fita. Então fica a critério, de como que você queira utilizar. É só pegando aqui, um pedaço do durex. Vou cortar aqui, um pedaço pequeno. E esse pedaço, a gente vai prender essa parte aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu pego essa parte que quebrou, pego o durex, e um no outro. E aqui ele vai ficar fixo. Essa partezinha da fita pequena, é a que você vai amarrar no buquê, e essa daqui você pode pegar uma delas e fixar com a sua etiqueta de logomarca na embalagem do vaso, do buquê, da cesta de café da manhã, etc. Gostou dessa proposta? Então você dá um like, curte, e encaminha para um amigo. E vamos crescer juntos com a arte floral. Tchau! Tchau.